Boa noite, aqui é o Fabio Vina Gerardo, diretor de Carnaval da Flama Massa. Boa noite, sou o Fabio Lopes, diretor de Carnaval e Harmonia da Flama Massa. Muito bem, anteriormente vocês estão vindo substituindo um bicampeão. Você fazia parte da direção, infelizmente ele faleceu, e agora? De repente, agora estou aqui e vamos resolver. Como você vê isso? Na realidade nós já fazíamos um trabalho em conjunto. A gente já tinha essa prática aqui dentro da Flama Massa. Não tinha o eu, era sempre o nós. Então era sempre o eu, o Vira e o nosso soldoso. Então assim, foi um choque para todos nós, a perda dele. Mas assim, a coisa já estava caminhando para esse caminho mesmo. Então, é uma honra você continuar o trabalho com o legado que ele deixou. A gente disse que ele deixou o asfalto mesmo pronto e agora a gente tem que botar os carros em cima desse asfalto. Ai, como a escola vem? Como a gente aposta? Aquela coisa, quer apostar? Vai ser uma novidade, uma surpresa. O Carnaval nunca colocado naquele lugar e vai dar tudo certo. Estamos indo para Sapucaí. E aí? É, estamos trabalhando para isso. Como o Vira falou, assim, ninguém nunca viu o que eles vão ver esse ano lá na Intendente Magalhães. Te vejo aqui, agradece. Bom Carnaval, bom ensaio. E é isso aí, vamos para Sapucaí. É isso aí, vamos lá. Quer apostar? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, vamos lá. Obrigado.